Países ocidentais anunciam o início de sanções à Rússia, depois que Vladimir Putin reconheceu a independência de regiões separatistas na Ucrânia. Destaque internacional. Carolina Abelin. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira uma primeira rodada de sanções contra a Rússia. Ordenou cortes nos financiamentos do Ocidente, punindo bancos e a elite russa. Biden classificou as últimas ações de Vladimir Putin com o reconhecimento da independência das regiões separatistas como o início de uma invasão. Biden autorizou o envio de tropas americanas para os países bálticos, como Estônia e Letônia, mas argumentou, porém, que ainda há tempo de evitar o pior cenário. Mas o que seria ainda uma janela de diálogo diplomático, o encontro entre o secretário de Estado americano Antony Blinken e o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, foi cancelado. Segundo Blinken, não faz sentido a reunião, uma vez que a Rússia deixou claro repúdio à diplomacia. Mais sanções também foram anunciadas por parte do governo alemão, que suspendeu a autorização do polêmico gasoduto Nord Stream 2, que une o território russo à Alemanha sem passar pela Ucrânia. A União Europeia também planeja bloquear ativos e proibir vistos para 351 deputados russos. Sanções também foram anunciadas pelo Japão nas últimas horas. Apesar de todas as respostas anunciadas pelo mundo ocidental, nesta terça-feira o Senado russo permitiu que o presidente Vladimir Putin use o exército no exterior. Moscou já adiantou a retirada da equipe diplomática da Ucrânia para protegê-los. Em entrevista à Jovem Pan News, o diretor do Instituto Global Attitude e especialista em relações internacionais Rodrigo Reis afirmou que o conflito separatista dentro da Ucrânia existe faz muitos anos, mas está sendo usado por Moscou como ponto de tensionamento para atingir o objetivo maior, que é de parar a expansão da OTAN. E principalmente Estados Unidos, líder da OTAN, se vê no direito de acrescentar membros ao seu bel prazer, de poder colocar estados aí como fez com Lituânia, Letônia, outros países do leste europeu como a Polônia, enquanto a Rússia tem uma narrativa que desde a Guerra Fria ela vem sendo traída, ameaçada, que as suas fronteiras vêm sendo ameaçadas e o seu governo vem sendo ameaçado pela OTAN de uma maneira geral. A atenção atinge também os mercados de ações. O preço do petróleo voltou a subir nesta terça-feira. O preço de barris de referência tiveram alta acima de 1%, só não foi bem mais por conta do anúncio das sanções à Rússia. O preço do petróleo voltou a subir nesta terça-feira.